O Google terá de indenizar um candidato a prefeito por postagem de vídeo adulterado no YouTube. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Desde que entrou em vigor, em abril de 2014, a Lei 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet, regulamenta o uso da internet no Brasil. Com a nova lei, os princípios, garantias, direitos e deveres foram estabelecidos e a operação das empresas que atuam na web passaram a ter regras. Este advogado explica que a lei determina, por exemplo, que o provedor pode ser responsabilizado por postagem de terceiros se não cumprir a notificação judicial. A empresa deve, de forma a evitar qualquer dano, ou então qualquer continuidade desse dano, ela deve, de forma, por uma cautela, retirar esse conteúdo do ar, né? Para poder fazer a análise se é ou se não é uma postagem indevida. Sendo uma postagem indevida, o Google deveria tirar do ar. Caso não retire, se entender que a postagem não afeta nenhum tipo de dano moral, ela pode manter, mas ela vai ser responsabilizada, né? Solidariamente, caso venha a ser entendida a existência de um dano moral nessa espécie. Um candidato a prefeito de Minas Gerais entrou com um pedido de indenização por danos morais na justiça contra o Google. Ele alegou que uma pessoa, identificada por meio de pseudônimo, denegriu a imagem dele ao postar um vídeo adulterado no YouTube com conteúdo que mostrava uma suposta tentativa de compra de votos na eleição para prefeito. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido e condenou o Google a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil por não ter retirado o vídeo da internet e ainda multa no valor de R$ 150 mil por não ter cumprido a decisão judicial no prazo determinado. O Google recorreu ao Superior Tribunal de Justiça argumentando que houve excesso no valor da multa aplicada. Ao julgar o caso, a relatora ministra Nancy Andrigue destacou que a configuração do dano moral ficou plenamente justificada e que o valor da multa está nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.